Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, se protegendo. Assistindo aos vídeos, realizando as suas atividades em casa. Vamos ao nosso vídeo de hoje? Vamos lá? Turma do quarto ano, disciplina de português. Hoje trabalharemos uma revisão, ok? Mas antes vamos falar com o papai no céu. Baixa as cabecinhas, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair tentações, mas livra-nos de todo o mal. Lembrando sempre que a Tia Lânia continuou com bastante saudade de todos. Mas vamos esperar que tudo isso passe, certinho, gente? Vamos ao nosso vídeo? Vamos lá? Hoje nós iremos revisar o número dos substantivos. O número dos substantivos se refere ao singular e ao plural. Ou seja, o menino, a menina, uma flor, um animal. Então, o número dos substantivos se refere ao singular e ao plural dos substantivos. Vamos lá? Vamos ver alguns plurais de palavras terminadas em R. As palavras que terminam em R, você acrescenta um E e um S. Como? A palavra amor vai ficar amores. Ator vai ficar atores. Cor vai ficar cores. Trator, tratores. Dor vai ficar dores. E as palavras que terminam em V, você apenas acrescenta S. O vestido, os vestidos. A cesta, as cestas. O biscoito, os biscoitos. A árvore, as árvores. As palavras que terminam em S, vamos ver como é que vai ficar. Na palavra mês, vai ficar meses. E retira o acento, ok? Quando ela passa para o plural, não continua com o acento circunflexo. Francês, franceses. Português, portugueses. Freguês, freguês. Inglês, inglês. Então, acrescenta-se E, S nas palavras que terminam com S. E as que terminam com Z? Vamos observar que você vai ter que acrescentar E, S. E as que terminam em M, você vai retirar o M e acrescentar o N e S. Aí, a nuvem, aí vai ficar as nuvens. Retira o M. O jardim, os jardins. O fim, os fins. O pudim, os pudim. A viagem, as viagens. O trem e os trens. Também existem aquelas palavras, né? Que elas já são escritas no plural. Como ônibus, lápis, né? Elas já são escritas normalmente e são usadas para singular e para plural. Vamos à correção da página 79. Primeira questão. De acordo com o que você estudou na página anterior completa. Vamos lá. Letra A. No quadro 1, os substantivos no singular terminam em... Aí, quem colocou R e S, coloca o que é certo. Ou Z. L e S ou Z. Para formar o plural, acrescenta-se E, S. Quem colocou assim, coloca certo com o lápis, ok? Letra B. No quadro 2, os substantivos no singular terminam em... Para formar o plural, o L foi substituído por I e S, certo? Na letra C. No quadro 3, os substantivos no singular terminam em... E no plural, essa consoante foi substituída por N e S. Letra D. Letra D. Letra D. Na segunda questão, você vai escrever o plural dos substantivos representados pelas ilustrações. Tem o balão, você vai colocar... Você vai colocar... Você deveria ter colocado, né? Balões. Pão. Pães. Mão. Mãos. E pião. Piões. Escreva as palavras abaixo no singular. Ela já está no plural, você vai passar para o singular. Capitães. Capitão. Portões. Portão. Anzóis. Anzol. Maçãs. Maçã. Órfãos. Órfão. E atrizes. Atriz. As palavras que terminam em ão, temos aqui alguns exemplos que a Tia Lânia esqueceu de ler para vocês, mas a Tia Lânia lembrou. Vamos lá. Balão vai ficar balões. Coração. Corações. Estação. Estações. Leão. Leões. Nação. Nações. Estão. Estões. E operação. Operações. E as que terminam em L, como a Tia Lânia falou aí na correção, você vai tirar o L e acrescentar IS. Animal vai ficar animais. Anel vai ficar anéis. Papel vai ficar papéis. Jornal vai ficar jornais. Útil vai ficar úteis. E canal vai ficar canais. Temos também aqui que é acrescentar ou acrescentar o número de papéis e de úteis. Certo, minha gente? Por hoje é só. Certo? Qualquer dúvida, procura Tia Lânia nos ar. Certo? Um cheiro para todo mundo. Continue em casa. E o que é a pesca? Por favor, de eu sair e utilizar máscara. Certo, minha gente? Porque infelizmente isso ainda não acabou. Ok? Cheiro para todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo. Olá, meus amores do quarto ano. Hoje a nossa aulinha é de geografia. E o tema da nossa aulinha é sobre a pesca. E o que é a pesca? É a atividade praticada no mar, na praia, nos rios. É muito comum a gente ver essa atividade, né? Que é uma atividade bem antiga, que existe desde a época dos índios. Pois é. Os índios, os primeiros habitantes do Brasil, já praticavam a pesca. Uma pesca mais artesanal, individual, não tão sofisticada como nos dias de hoje. Quem trabalha com a pesca são chamados de pescadores. Os pescadores são os trabalhadores que trabalham na pesca. E hoje em dia não se usa a pesca apenas usando o anzol, né? Para você usar somente o anzol, geralmente é uma pesca para curtir, né? De pessoas que não usam como seu ambiente de trabalho. Ou até usam, mas não se tira tanto o peixe, né? Para o seu sustento, para a revenda, como com outras coisas que o homem criou. Por exemplo, hoje em dia se usa tarrafa, curral de peixe e arrastão. Além da conhecida rede. Vamos ver como é cada uma dessas, tá bom? Primeiro está a tarrafa. Olha o que é tarrafa. É uma rede grande, cheia de furinhos, que ele joga ao mar e espera um tempo para os peixes caírem lá para arrastar, tá certo? Vou explicar aqui a definição. A rede de pesca é uma rede de pesca circular de malha fina com pesos nas periferias. E um cabo fino no centro, pelo qual o peixe é puxado. Então, a tarrafa, hoje em dia, é muito usada. Com muitos pescadores de grandes empresas, assim, que pesquem em grande quantidade. Como também para o uso doméstico, tá bom? Por quê? Porque a tarrafa, como ela é uma rede grande, ela arrasta muitos peixes. E muitas vezes vem até outros bichos, né? Siri, né? Outros bichos também vêm enganchados nessa rede. Então, às vezes, pega muito mais do que o peixe. Aí vem o curral de peixes, olha. Ele cerca, né? Uma parte do mar, como se fosse um curral mesmo, tá vendo? Com pedaços de pau e redes ao redor. Vamos ver o que é curral de peixe. É um local cercado para pesca, perto da praia. Normalmente, formado por várias que seguram os peixes quando as águas baixam. Então, no curral de peixe, aquela área fica lá cercada, né? Como se fosse um curralzinho. Quando o mar tá cheio, os peixes vão entrando. Entrando, entrando, entrando. Quando o mar seca e a água sai, aqueles peixes ficam presos ali no curral. Também pode chegar a vir outros animais além do peixe, claro, né? E aqui, também, muito comum é o arrastão. Como o próprio nome já fala, arrastão. São várias pessoas para fazer esse tipo de pesca, tá bom? Vamos ver a definição de arrastão. A pesca de arrastão é uma prática na qual uma grande quantidade de pessoas é passada a rede e arrastada ao longo do fundo do oceano para recolher tudo que estiver a seu caminho. Então, essas pessoas, elas jogam a rede de espera, deixam o tempo lá e elas se juntam para vir arrastando tudo que elas encontram na praia. Por isso que é chamada de arrastão. Porque é várias pessoas, muitas pessoas, e tem que puxar, porque deve ser pesado, hein, gente? Porque ali vem o peixe, vem sargassos, vem algas, vem uma mistura de coisas. Não é só o peixe que vem na rede, tá bom? Fora o lixo, né? Que, infelizmente, nós, seres humanos, jogamos no mar, né? E o trabalho da pesca, quem trabalha com peixe, é um trabalho chamado de piscicultura. Piscicultura refere-se ao cultivo de peixes, principalmente os peixes de água doce. Então, o trabalho com peixes é um trabalho chamado de piscicultura, certo? Então, a aulinha de hoje, a gente conheceu como é que, hoje em dia, os pescadores conseguem manter a tradição da pesca, né? Não só, mas com a vara, que nem eu mostrei. Tem a rede do arrastão, tem o curral de peixe. O UMI foi criando maneiras para conseguir tirar da natureza o maior número de peixes para tanto o seu sustento como para a venda, né? Hoje em dia, muitas pessoas sobrevivem somente da pesca. Pesca, pois é, gente. Várias colônias aí, em Olinda, Itamaracá, em outros cantos de praia, tem pescadores que se reúnem nessa colônia, né? E criam um tipo de cooperativa, né? Cada um pega o seu pescado, marisco, peixe, sururu, camarão, lagosta. E lá, eles juntam para vender a sua mercadoria. E é desse dinheiro que eles pagam suas contas, né? Educam seus filhos, compram remédios. Então, a pesca, que é uma atividade bem antiga, ainda é muito atuante nos dias atuais. Por isso, é importante não jogar lixo no mar, na praia, nos mares. Por quê? Esse lixo vai para o fundo do mar e acaba aqui sujando, poluindo o meio ambiente, né? E muita gente precisa dele para sobreviver, tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado da aulinha. Depois, vão lá no livro para ler o assunto, aprofundar. Qualquer dúvida, a Tia Andressa está aqui, tá bom? Cheiro! Tchau, tchau!